Música 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 que tu me coo e não com tu falso riva outro que te pato riva outro só de cortesinas e sério contesinas vengo outro sério contesinas e outro eu te tiro e outro 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 tiro E a raquinha da urina Vê o riso e o riso Teem preto mafia me disse teem Que tu vai me de chase me dream Que tu vai me de let me dream Que tu vai te ando golubim Small factory Que tu vai me de ar, nigga Quere de mi dia Slam me, baby, but I'm starting gone, nigga Quere cu da fãn, nigga Gani trao um sang, nigga Trot, trot pa' mi ente nang, nigga Happy B, they were small vixen F, bitch, fuck, fuck, small vixen Vena vira, falso, dry, shemi, brah No caia, haricumi, dry, shemi, brah No papia, dry, milomba, dry, shemi, brah Shemi, brah, shemi, brah Vom proa vira, falso, dry, shemi, brah Shemi, brah No papia, dry, milomba, dry, shemi, brah Shemi, brah No caia, haricumi, dry, shemi, brah Shemi, brah Shemi, brah Shemi, brah Yeah, shemi, brah Pra encher nam Happy B, they were small vixen 2015 23 de marco Shemi, brah 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 Shemi, brah